Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, dê um joinha para ajudar. Bom pessoal, aquela situação do veto 52, já está praticamente garantido a manutenção do veto presidencial em relação a um orçamento impositivo, acabando com aquela história de 30 bilhões, 46 bilhões que ia lá para o Congresso, volta tudo como era antes. O que ocorre? Nem tudo são flores. Como eu disse, o Congresso não para de armar arapucas e enfiar jabutis na democracia dos outros. Qual é a última agora? Temos um ofício do dia 2, anteontem, do Bivar para o Maia. Muito estranho esse ofício, hein? Esse ofício ele suspende por 12 meses, devido a infração disciplinar do partido, do PSL. 12 deputados bolsonaristas, está retirando os poderes de 12 deputados bolsonaristas. Vão ficar lá como água de salsicha, não pode entrar em comissão de nada, não pode optar em nada, simplesmente vão ficar lá como, né? Dededeiros espantados lá no Congresso, sem poder contar com eles. Os deputados são Aline Sleutz, Alcílio Nunes, Ubiratã Sanderson, Márcio Lebre, Felipe Barros, Daniel Silveira, Vitor Hugo, Carolina Rodrigues, Carlos Márcio Júnior, Hélio Lopes, Geraldo Amaral, Eliezer Girão. São 12 deputados, desses deputados, seguiram para o Conselho de Ética do PSL, e o Bivar está solicitando ao Maia que aplique essa suspensão por 12 meses. Porém, por decisão da juíza Issamu Chinazaki Filho, os deputados Bia Kix, Alessandro da Silva, Carlos Zambelli, Cristiane Tonietto e Eduardo Bolsonaro, não estão incluídos nessa lista de punição. Porém, porém, cabe lembrar que retirando 12 deputados bolsonaristas, ficou o quê? O time do outro lado, o time do Bivar, vai ficar com um candidato maior de deputados. Nesse caso, logo em seguida, a nossa queridíssima Joyce de Troia, Doriana Hasselman, bem provavelmente, vai tomar novamente a liderança do PSL. Aí já viu a desgraça que vai ser, né? Aturar essa mulher aí durante um bom tempo. Bom, eu espero que isso aí caiba recurso, né? Porque a gente vê que são medidas baixas e rasteiras. São golpes mesmo. Não adianta. Eles vão utilizar todo tipo de artimanha que tiver e que não tiver. Ainda vão tentar inventar para enfraquecer o governo. O objetivo não é que tenha quatro anos de êxito, né? O objetivo é que tenha quatro anos ruim, o presidente não se eleger. Essa é a função de vários deputados lá no Brasília. Olha a que ponto que chegamos, né? Você quer o mal para o país, para o presidente não ser reeleito. Resumindo, é apenas isso. Simplesmente, entendeu? Não tem como ficar enfeitando muito esse pavão, não. Então, é isso aí, pessoal. Infelizmente, o Congresso trabalha contra o governo e finge que trabalha a favor. Dá entrevista bonitinho, eloquente. Ainda diz que o presidente quer, que não quer, que não gosta de conversa. Que o presidente está brincando de ser presidente. E o que está, pelo que eu vejo aí, é um monte de gente brincando de ser deputado e senadores. Principalmente deputado. Estão brincando de ser deputado. Vamos atrapalhar o máximo possível. O que o Maia fez no pacote de crime do Moro? Toma Freixo. O Freixo vai ser o relator. O Freixo. Seria mais fácil ele pegar o pacote e levar ela para o presídio. Olha, pessoal, analisa aí e vê o que vocês querem que façam aí com os presidiários. Quem é o líder da facção aí? Então, toma aqui. Analisa vocês aí e depois manda um rascunho aí o que vocês querem de pacote de anticrime. Entendeu? É praticamente isso que o Maia fez. Então, é todo momento ali, o tempo todo, puxando para trás e contra o próprio país. Visando o quê? Não, que o governo não tenha sucesso para não ser reeleito. Esse é apenas o motivo. Entendeu? E tentar manter esse... Tentar pegar o máximo de verbo possível para conseguir ser reeleito na próxima eleição. É isso que eles querem. Simplesmente é isso, pessoal. Não tem explicação, não. Temos aqui um acordo de tecnologia do Brasil com os Estados Unidos, dentre outros acordos comerciais e tal, naquela base lá de Alcântara para o lançamento de foguetes. Isso aí, pessoal, vai desenvolver aquela região, vai vir moradores dos Estados Unidos, vai trazer família, engenheiros, técnicos e várias outras coisas ali para trabalhar no Maranhão. Isso aí vai evidenciar o Estado lá fora. A gente sabe que o Maranhão tem muita área turística linda, tem lá só as maranhenses, tem a chapada das mesas, ela é incrível também, pouca gente conhece. Então, isso aí vai expor o Estado, o Maranhão, expor ele lá fora. Então, com certeza, vai aumentar o turismo e tudo. Mas, se o governador de lá deixar, porque o governador Flávio Dino do PC do B já viu que boa coisa não vem. Espero que ele põe a mão na consciência, que eu acho muito difícil, e não tente embarreirar nada em relação a esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. E não tentar, pelo menos, não atrapalhar em nada. Se não atrapalhar em nada, está ótimo, muito bom, obrigado. Não precisa fazer nada. Bom, pessoal, temos também, finalmente, uma coisa mais tranquila. Hoje, aquele humorista lá, o Carioca, ele foi lá no Planalto, tomou café no Palácio, o presidente lá. Tomou café da manhã com o presidente, mas com os ministros lá, brincou, zoou todo mundo. Aí, na saída ali do Palácio, da Alvorada, ele fez, às vezes, do Bolsonaro, saiu do veículo e tal, brincou com a população. Aí, os jornalistas, zoou os jornalistas ali, inclusive ofereceu bananas para eles. Perguntou se eles tinham alguma pergunta, ninguém fez pergunta nenhuma. Então, foi muito engraçado. É bom ouvir o quanto é uma descontração. Mas, pessoal, relembrando que dia 15, nada mudou. Porque vocês estão vendo aí que as arapucas, as artimanhas, é muita gente pensando em maldade. Fora, como disse, em 500, cada esses 500, tem mais de 20 assessores, mais de 30. Imagina, multiplica isso aí. Quantas pessoas pensando contra um pequeno grupo que quer trabalhar pelo país. É desproporcional, né? Então, todo dia vem bomba. É um incêndio por dia. Pode ter certeza. Quem está lá vai ter que apagar um incêndio por dia. Então, um novo incêndio agora é a situação do PSL. Desfalque aí de 12 deputados. E isso aí vai enfraquecer muito o governo. Vai tirar os poderes lá do Eduardo Bolsonaro. Vai colocar na mão daquela pessoa lá, da Joyce. Que ninguém confia. Não tem como confiar naquela pessoa. E espero que isso aí seja revertido judicialmente, né? Nem que leve para o STF. Porque está na cara que isso aí é revanchismo. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.